E aí manos, BF Kuzleks Isso é o que o rapido? Eu não posso jogar esse jogo agora não Se não tem um monte de coisa pra gravar Se eu viciar na porra desse jogo eu to fudido Essa porra aqui ta fudendo minha vida, to viciado Então por isso mesmo, você ta ai sem fazer vídeo Todo mundo reclamando seu canal Porque faz 3 dias que eu não faço vídeo Entendeu? O teu cachorro ta fedendo a cocô Por que ele cuida mais dele, entendeu? Porque eu fico jogando Da no field Tama cuidado com essa porra Bora pra B Bora pra B Agora Onofax, você sabe qual esquema? Pegar o batedor né Pegar o sniper, dominar os dois pontos iniciais E ficar longe Mirando na C Mano, é a coisa mais divertida que você pode fazer Você vai ver, velho Pegar esse ponto aqui Você fica de longe, acha um ponto pra snipar E só mira na bandeira, não vai pegar a bandeira Deixa os cara vir pra sua mira Ah, apesar que nosso time vai pegar a bandeira Mas eles vão tentar conquistar Esse ângulo aqui não ta muito bom Ó, eles provavelmente vão vir da D pra pegar a C Então esse game vai pegar um ângulo de divisão da D Do caminho Achei, achei o spot, achei o spot Tá indo na D já? É, tamo na D Tamo na D Eu acho que eles vão tentar vir pra D Ah, a gente ta pegando a D ó Caraca, a gente vai engolir os cara Eita buguei Caralho Ah, vou levantar o outro Eu abri uma porta aqui na D e tinha um tank olhando pra mim Tem arma anti-tank no 4 Tem arma anti-tank no 4 É Ah, bala anti-tank Mas ela não destrói não, ela impede ele de healar na verdade É a principal função da É, dá um daninho, dá um daninho Dá 7 dano mano Ó, peguei o ponto aqui Se alguém morrer, spawna comigo aqui vei Que é só, é só kill easy Ah, porra mal tocando É, a bala mais, né, pesada Dá headshot que isso aí a cabeça do maluco explode no meio, velho Nossa, já tô fazendo kill pra caralho aqui A porra do tanque tá quase caindo, velho, mas eu não tô Ai, caralho O tanto de bocão que eu já dei aqui, velho, não tá escrito 4-0 já Spawn, spawn aqui, isso pode estar gostoso Tem um cara de turret ali em cima, no fax Você tá me zoando que eu destruí o tanque e eu tava com a parada errada A medalha errada Puta, sério? Você tinha a missão de destruir um tanque e tava com a medalha errada? É, eu tenho que destruir 10 tanques, eu consegui destruir um e tava com a medalha errada Calibragem quanto aqui, 150? É, 150 é ideal aqui, eu tava julgando a calibragem errada Tem um cara no anti-tanque deles lá, beleza Eles tão vindo lá daquele fundinho lá no fax Eu marquei um cara, deixa eu avançar pra 300 a calibragem Como é que eu marquei? O que? Tem inimigo na artilharia deles Mirou em mim Uh Boa, morreu Eu roubei um P aqui Nossa, eu roubei o Jugger deles Aí matei uns 3 antes de morrer Boa Lá na F Eu não consegui acertar, tiro de sniper, velho Mas eu tô jogando mal de sniper também Ó, mano, aqui é o ponto, velho Eles vão ter que passar por esse caminho que a gente tá cobrindo aqui de sniper Pra chegar na D Que é o que vai abrir eles pra chegar aí nos outros objetivos Na real, a gente apertou bem o jogo dos caras aqui Ó, nosso time tá pegando a F Nossa, tá lindo isso Ah, que cacete, deu tiro no saco do maluco, não deu na cabeça Cadê os caras, não riu? Eles tão passando pela esquerda aqui, ó Passou um pela esquerda Porra Manufax, eu acho que eles não tão nem conseguindo chegar aqui Porque eles tão sendo, eles tão sendo rapeados lá na base deles, velho Tá achando que é melhor a gente subir, hein Ó, ó um cara ali, ó um cara ali, ó Ah, eu errei, velho, esse tiro Eu só acertei, mas não matei Ai, meu Deus do céu, eu tô errando muito tiro, mano Aonde? Lá no fundo, ó Eita porra Tem um cara de... Por que que não tá acertando meus tiros, velho? Não, tem alguma coisa errada nessa porra aqui Ih, agora acharam nós, né, facas Já tão focando tudo aqui, velho Tomei, tomei Tomei do tanque Mano, eu tô matando os caras com a marreta Pra fazer um challenge, é muito divertido, velho Morri também Deixa eu pensar Bom, acho que agora chega de sniper Já deu pra pescar um pouquinho, vou de assalto Caralho! O meio aqui tá comido, velho O fogu tá feio aqui, mano Ah, eu tô tentando ir por trás deles aqui O tanque já comeu, eu mesmo Eita, nóis! Ah, tem outro tanque Caralho, tem dois tanques em cima do ponto, mano Da D? É Voltar a medalha aqui Mano, eu fico trocando de medalha que nem um idiota É, eu nem tô Agora eu tô meio desconcentrado das medalhas aqui Precisava voltar, velho Essa porra é a melhor pra upar nesse jogo Olha ali, eu não consigo pegar nenhuma medalha, mano Ah, putz Putz, tá sério que eu roubei isso aqui? Perdão, Pedrinho Roubou minha kill que eu precisava pra medalha Tá bom, tá bom, tá bom Pô, cacete Me enrolei na hora de me farpar Olha, olha, embaixo de você, Pedrinho Eu sei, eu sei, eu vou descer aqui Tá trocando tiro comigo aqui, ó Finaliza aí, finaliza, vai, Pedrinho Boa, garoto Nossa, valeu, valeu, patife Foi linda Foi só uma retada no... Calpo do maluco Hum, perdemos a 100, hein, mano Isso não podia ter acontecido, não Você é onde? Nasce na B Tenta recuperar a C, mano Putz, perder a C é tenso Nasce na E O que eu estou pegando é a E e a F Tá Estou do lado da C aqui já Vou ver se eu consigo segurar até vocês chegarem Estou junto Ai, caralho Tinha um cara em cima de mim, velho Ah, mano, tomou no fundo, velho Ah, que merda Esperava que os caras fossem segurar esse... Pra aquele base rape, não, mano Ah, bom, eles estão só com a D e com a C, né Ah, eles estão recuperando a E ali, ô, Pedrinho Eu vou pra B com você, Nufaxo Tô indo pra C Eu também Ó, tem cara aqui, já na rua principal aqui, ó Tô trocando tiro com ele, mas com a minha arma sem condições, mano É o tanque, pô Como é que eu faço, pô? Ih, ferrou Nossa, ferrou muito O tanque tem em cima de mim aqui Tem o tanque, é Ele tá pegando qual aqui? Ele tá pegando a... Eita, pô, os caras estão com quatro objetivos nossos É, tem um tanque aqui do lado Ai, ai, ai Não consegui nem sair daqui, né Ah, filha da puta Nossa, o tanque parado ali no meio da rua Do lado da B Eu vou tentar dropar dinamite atrás dele aqui Ah, mano Caraca, velho Tá muito difícil, mano E tá com seis caras, velho Ele tá com seis caras dentro Só tem o cara no foco, velho A gente não tem tanque pra spawnar aqui, não? Puta, não tem, velho Os caras tão pegando a A Que é um ponto que tem tanque Tô pegando aqui, voltei na A Não sei com você Acho que tinha um tanque aqui pra spawnar Não é Ih, tem inimigo aqui Tem mais inimigo que player Ah, o cara tá me vendo Ah, me matou, velho O mesmo cara que te matou, a gente me matou, Pedrinho Eu não vi de onde ele tava Ninguém espota Pegando pedra B, hein O sniper de cara, cara, é muito ruim, velho Não é, horrível Vou fazer umas blinds bonitas, mas, nossa senhora Vou spawnar com você, Pedrinho Vou tentar recuperar Você ganhou uma B Nossa, que mapa bonito, né, velho Puta, que pariu Que jogo bonito isso aqui, José, né? É, nossa, o jogo é sensacional Sério All take, all take, all take Costos, costos, costos Mano, eu vou dormir, não aguento mais nada Beijo Por que, Seren? Fica aí, querido Nossa, eu tô com sono, velho Ah, aqui tá com sono o que, velho? Porque você tá sem fazer nada Pois é Pera aí, depois daqui a gente grava um negocinho Show B pra top, B Eu tô tentando, eu tô aqui ao redor, mas eu tô conseguindo Ó, morri de novo, velho Ah, tem um tanque ali do lado Putz, tem um tanque muito do lado Tá ali na frente da B Manda um WhatsApp pro Driss A, Estelinha, fala pra ele entrar aqui Fala, pô, mó cuzão, você, larga a galera aí Ah, é nossa, hein Spawnei num tanque qualquer aqui Também O Driss A, Pedrinho tá no tanque também Fala aí, no WhatsApp Pera, eu não consigo colar no seu, não Pera que o nosso cara do tanque tá perdidão, hein, mano Putz, que agonia Ó, hoje vai abrir o tanque Boa, boa, Pedro Habilitei o tanque Como é que tá na medalha aqui? Boa, caralho Boa Três, três equilíbrios habilitados, velho Tô indo só na janelinha aqui, pro B Não, 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 não Tá no brilho, tiro certo Nossa Nossa. Pô, perdemos a D, o cara tá ali do lado. Não, mas a B é nossa, sem KO. Pegamos a A e a B de novo. Mas tu pegou a D ali, mano. Tá fácil de pegar a D, mano. Tipo, só tem um cara ali na esquerda. A D? Puta, pega que eu não sou eu que tô dirigindo o tanque. Não iria. Vamos ver se o idiota vai pra... Podia ir pra D, né, mano. É bom, acho que o cara tá indo pra D, hein. O tanque tá indo pra D, Nufax. Vamos aí. Nufax, tem cara aqui na esquina já, hein. Ah, roubou-me aqui, filho da... Ai, cacete. Eu não esperava aquele cara dali, não, velho. Nem não. Ai, caraca. Porra, tanque. Você quer me fuder, tanque. Tem três caras aí na casinha da esquerda, hein, Nufax. Fica ligeiro. Eu tô ligado. Eu ia dar headshot no cara, mas tem um monte de nego na frente, velho. O nosso tanque caiu aqui? Hum, não é. É. Matou os caras aí ou não bateu? Matei um, tô abrindo aqui pelo predinho. Tô pegando pro fundo, mano. Tô pegando pro fundo, mano. Não subir ninguém pras costas. Ah, tinha um cara do outro lado e eu não vi, mano. Tem um cara do nosso lado, embaixo da ponte à esquerda. Aí mesmo. Tô matando o máximo de cara que dá aqui pra tentar manter eles longe da D, mas tá foda. Tá bom a munição. Tem muita gente na Lê. E os caras aí na sua esquerda, Pati. Os caras também estão por trás de vocês. Passou embaixo aí, Nufax. Correu pra lá, ó. Por trás de vocês. Embaixo aqui da gente. Puta, o cara aqui fez uma chacina, velho. Nossa. Pedrinho, eu vi essa, hein? Você viu? Tô tolando a massa na cabeça do filho da puta. E eu tô com... Puta, eu tô com o negócio errado selecionado. Aí... Ah, não. Tô com o negócio certo. Legal. Puta, se vai, eu tô com o errado também. Deixa eu ver qual medalha que eu tô seguindo aqui. Ah, não. Tô na certinha. Eu preciso fazer 10 eliminações com a dinamite, velho. Que vontade de morrer. Nossa. Eu tenho que fazer 10 ainda? 10. Tem que ficar jogando dinamite pro céu. Como? Deixa eu chorar. Ai, ai, ai. Nossa, alguém me salvou, velho. Sei quem foi. Só posso agradecer o amiguinho. Oh, meu Deus. Eu tô morrendo muito, mano. Preciso comprar uma arma nova, velho, pro meu assalto. Eu até gosto dessa arminha aqui. Eita, eu não faço. Você tá mega cercado, hein, querido. Tentar spawnar aí. Ah, eu tô. Não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa. Caralho. Tá tranquilo. Para o jogo. Ele foi embora? Acho que foi. Eu tinha que acreditar alguma coisa. Tô em último quase. Ai, caralho, estamos perdendo a B, velho A gente está perdendo a B Que ódio quando os caras fazem isso, mano Puta que pariu Só falta um Só falta uma kill com a massa agora Vai, Pedrinho, acaba esse objetivo, Pedrinho Puta, acho que kill com a massa é mó legal de dar, mano A gente está pegando uma F Que não tem nada a ver com nada Beleza Está valendo, é importante eu ganhar essa bagaça aqui Amor de Deus Ai, tentei fazer uma kill Imaginamente ali, me ferrei Otário Consegui Boa, Pedrinho Peguei a medalha? Deve ter pego É que elas entram no final da rodada, né? Ó, acho que foi perdendo a A, mano Meu Deus Não, mas está ganhando a D, ó Vou tentar coxar na A lá Consegui, consegui a medalha Boa, Pedrinho Boa, Pedrinho Era a última missão que você tinha nessa medalha aí? Era, era Agora eu vou voltar a fazer headshot com a CMG Nossa, eu estou no objetivo de matar um breu tremendo Eu sei que tem cara aí no meio Achei o cara Está em maioria aqui A gente está pegando Ah, morreu Beleza, só nós Nossa, o cara está ali na portinha Saiu correndo para B Bom, ah, por enquanto é nossa A, D, E, F E a C está sendo nossa também Beleza, vai dar para dar Mano, tranquilo 80 pontos na frente Beleza Pegamos Boa Bora Nossa, só falta B, mano Ih, eu tinha esquecido disso, mano É, filho Putz Agora a porra fica séria O time perdendo ganha o berremote, né, velho A gente ganhou o berremote no último mapa? Não ganhou não, né, velho Não, acho que o último não tem Não, ele tem o dirigível Olha lá, olha lá Putz, esse trem é foda, velho Eu vou ver se eu foco Putz Nossa, até desanimei Fiquei até triste Agora tinha esquecido dessa bagaça, mano Estou indo na ala Travou eles aqui A gente está passando eles Baixa a filha da puta primeiro Por eles Está por aqui Dentro daquele corredorzinho de novo, Pedro? Não Não Vamos, vamos O cara está aqui em algum lugar Aqui, achei Achou, achou? Um cantinho Matei Boa, matei mais ou não? Era só isso, só isso Não, era só ele Putz, eu ia falar Dá um rio aqui Lutei rio Lutei bad school Putz, cara Na moral, esse trem Meu Deus Meu Deus Eu nem sei onde que spawn no trem É, ele fica pelos dois pontos centrais Ali, o C e o D Tem um jugger aí, ó Vai pegar, Pedrinho? Peguei Bora Eu vou ficar Putz, eu vou tentar dar um preju nesse trem aí, velho Tô de assalto Será que se eu der um lance a chama no trem não dá certo, não? Não, quem der Olha, ele está aqui embaixo, ó Tem que mirar nas armas dele, tá ligado? Debilitar arma por arma é o melhor esquema de parar com essa bagaça aqui Olha, ele correu do ponto aqui Ele tomou tanto tiro que ele fugiu daqui, velho Ai, 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 ai O negócio do trem é que eu acho que eles estão só com o piloto já E só o piloto, ele só atira longe, tá ligado? Ele não atira nos objetivos pertos Então se você ficar perto dele, você vai levar ele Talvez seja o único jeito Olha o Pedrinho tocando fogo na galera lá no fundo, velho Que coisa bonita Cadê o... eu precisava de um rio aqui, né? O médico Médico, me rila, cacete Porcão Vou tentar spawnar na C, velho Caraca, eu estou batendo na cabeça do... Que médico idiota, mano Cadê o trem? Tá ralfado já o trem, hein? Boa, desabilitamos um tanque já Eu acabei de desabilitar um tanque com o lance da chamba Boa, caralho A gente deu o hit junto nesse tanque Você tacou fogo, eu tacou um foguete nele Pedrinho, atrás de você, Pedrinho Porra, mano Ah, me matou, filha da puta Tá atrás de você aí na escadinha que desce pro trilho do trem Ah, eu morri aqui, mas eu matei muita gente com esse jugger, mano Olha o trem, é o trem indo pra C, o trem indo pra C, o trem indo pra C Vou spawnar aqui, vou tentar destruir ele Ele já tá bem destruidão, mano Já tá bem destruidão, esses caras não vão conseguir fazer muita coisa com essa bagaça aqui, não Ele tá com um pouco menos de meia vida Ai, cacete, tinha Tem cara na torreta dele, mano Não dá, mano De perto não dá pra pegar com o sniper Vamos mudar de porra aqui Vai, 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 vai É aqui, médico? Médico é uma boa Tem um mediquinho correndo com nós Ai, cacete Ah, tomando tiro nas costas Eu vi no facsinho Tomei tiro, tirei a cara Eu sou muito zoado nesse jogo Eu sou muito azarado Os caras sempre pegam com o crime É, eu consertei dois hits de granada anti-tank no negócio Tentando achar posição pra dar hit nesse filha da puta Mas tá foda, mano Ele tá com um core da vida só, mano Consegui dar um hit nele Torreta, desabilitar mais uma torreta dele Beleza, falta uma, véi Tem uma bala dessa bagaça aqui Que tá aproximada dele Tem mais um hit dele aqui Ele tá saindo Ai, ai, ai Ah, ele é um hit de tanque Tem tanque leve em cima Bom, beleza Ele recuou, véi GG Acho que ele vai ficar de longe Tentando pescar a gente Ó, os caras tão Mano, eles tão muito aquados Eles tão muito aquados Eu vou tentar de alguma maneira Dar a volta aqui E pegar eles ali em cima Tô chegando, tô chegando no tanque Tô chegando no tanque aqui Eu tô com duas granadas Essas duas granadas aqui Acabou esse tanque Boa, desabilitei Boa, 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 caralho Boa, Pedro Nossa, nofaxo Belo tanque Bela hora de pegar um tanque Mano, puta que pariu O bagulho tá louco aqui, véi Eu não morri Ah, você não? Eu vi você dentro dele Não, mas eu morri Eu tô no outro ano Eu saí, morri Fudeu, corre Ah, essa porchinha aqui Vamos pra aqui Vamos pra aqui Vamos pra aqui Vai sair Esponei, esponei no Pedro Ah, tomei uma facada Eu tava muito aqui escondido Falei, véi Ninguém me viu O maluco estuprou Que ódio É, eu não sei se o Nafax Conseguiu me enrelar aqui não O cara saiu do tanque Nafaxo, consegue me enrelar aqui rapidinho? Do seu lado, Nafaxo Atrás de você, Nafaxo Aêêê Vem, Nafaxo, vem, Nafaxo Vamos pra aqui O cara atira, porra Ah, tomei Nem vida não Ah, tem um tanque ali Bonofaxo Morri Levantei e morri Não, tanque leve é foda, véi Tanque leve contra a tropa andando é embaçado É, que ele pega a doze dele que é um hitkill Ah, me demorou, mano Ganhou mais uma Essa aqui a gente mantivemos o jogo ganha a partida inteira, mano Nos time jogou demais, véi Boa noite, mil E aí, finquinha Foi de mim, destruímo Destruímo o berremonte dele lá Boa aí, senhor Tem BF, ó, finquinha? Eu não tenho, não Tem que estar gravando É, mas a gente tá gravando Eu tô gravando aqui Não tem problema não, finquinha Pode participar O pessoal adora sua voz aí, sensual Enquanto eu mato horrores aqui nesse joguinho Ah, time, foi boa, foi boa Olha a cena, vitória Eu morto, tio Eu terminei vivo Mas foi bom, mano Ganhamos Ganhamos, ganhamos Coeso, entendeu? Acho que isso que é importante Foi bom, foi muito bom Vamos ver qual de nós três vai ganhar uma caixinha Certeza que vai ser o Pedro Sempre ganhar caixa, senhor da puta Deixa eu ver Pacotes Ai, meu Deus Profaxa Oi Olha aí, mais um Oi, o caixinha Patife Sou muito ganhador de caixa Deixa o seu like se você gostou E nós um beijo Fui Fui